Novo web-evento, link na descrição, uma jornada entre a neve e as estrelas, luz estelar coalescente. É um evento que vai do dia 29 de dezembro até o dia 9 de janeiro, então teremos aí 11 dias de evento, aparentemente. Durante o evento, faça o login e participe da iluminação para obter o cartão comemorativo de iluminação personalizado. Quando o número de participantes do evento chegar a 300 mil, meu Deus, 600 mil e 1 milhão, 3 diferentes pacotes de itens contendo guisado de legumes ao molho, 20 mil de mora e 30 milhões de gemas essenciais serão desbloqueadas respectivamente. Sacanagem, né, velho? Aê, galera! Vamos ganhar 30 milhões de gemas! Deu! Se... Se a gente chegar em 1 milhão de participantes... Olha lá! Olha que prêmio bom! Se tiver 300 mil pessoas participando, a gente vai ganhar 3 sopa! 3 sopa! Se tiver 600 mil, a gente vai ganhar 20 mil de mora. Se tiver 1 milhão, a gente vai ganhar 30 milhões de gemas! Os 3 prêmios, né, o mesmo tempo. Carai! Brabo, hein? Moleque é brabo! Mihoi é braba! Quando o número chegar a 1 milhão, uma cerimônia oficial será realizada nos Alpes. Bora, gente! Bora pros Alpes! Que a gente vai ganhar aí... Pra gente participar aí da cerimônia, né, velho? Quem vai comigo? Vamos fazer uma excursão! Esse evento deve... Tipo, é só logar e... Beleza, ganhou 30 gemas? Deve ser isso, né? Vamos ver. Participe pra... Tá, cliquei. Cliquei! Cliquei! Tô participando! Bora! Ah, tá! Vou criar um cartão. Já apeta! Eu sou da... Ásia. Escolha um companheiro. Hum, eu posso escolher um companheiro. Comenta aí, quem vai ser o companheiro de vocês? Quem vai ser minha companheira? Hum, deixa eu ver. Minha companheira... Minha companheira... Minha companheira será... Aiula. Minha companheira vai ser Aiula. Você viu o que dá pra escolher a Paimon? Essa parte travou meu celular todo. Aê! Tô participando, gente! Então, é só você clicar lá. Ó. Vou fazer um guia. Porque... Esse é um evento muito difícil. De fazer. Né? Então, tem que fazer um guia, né? Porque a galera... A galera não sabe ler, né? A galera não sabe ler, tem que fazer guia, né? Então, é assim, ó. Gente, ó. Você entra... Escreve seu nome, sabe? Clica ali, escreve seu nome. Coloca ali onde você mora. Em qual continente você mora. Pra quem não sabe, tá, gente? América do Sul. Clica lá. América do Sul. Ou não, né? Vai que é Europa. Vai que é... Vai que você mora na África. Eu não estou ligado, né? Tem gente que me assiste que mora no Japão. Vai saber, né? Depois você clica no seu companheiro. E pronto. Acabou. Tá participando. Depois você vem aqui. E... Acho que nem precisa vir aqui. Deve que o seu prêmio vai direto pro seu e-mail, tá? E você vai ganhar... Ali... Essas prêmios maravilhosas. Três sopa, vinte mil de mora e trinta gemas, tá? Não completou nada ainda porque começou agora. Ah! Tem outra coisa aqui, ó. Que eu acabei de ver. Eu posso clicar aqui, ó. Hang your wishes. E aí eu posso colocar aqui um... Uma coisa que eu quero desejar. Pra galera, né? Pra galera, pá. Você tem uma chance da sua mensagem ser pendurada lá nos Alpes. Quando tiver o evento lá ao vivo. Dale. Desejo muitas visões elementais para todos, os viajantes. Ih, não cabe mais. Para todos. Prontos. Tá aqui meu desejo pra todos. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Espero que eu seja escolhido aí. Valeu. Esse foi o evento. Deixa o like aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui. Facebook.tv. Bye. Até nós. Falou. E aí E aí